Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de ouvido e está começando mais um vídeo de Outlast 2. Eu não lembro se foi daqui que a gente parou da outra vez, mas estamos aqui. Vamos lá. Bom. Ouço alguns sons não muito desagradáveis. Não muito agra... O que é isso? Isso aqui são cabeças. Ok. Opa, achei uma brecha ali já para eu passar. Ok. Nossa, mas já começa assim, tipo... Ok. Bateria. Posso me esconder. Tá chovendo sangue lá fora. Que barulho foi esse, gente? Mano, dá uma raiva quando o jogo coloca você num lugar escuro, fechado, com um monstro, velho. Dá uma raiva e um medo do caralho, né? Tá, calma aí. Eu tenho que rastejar, né? Mas por que eu tenho que rastejar? Por que... O que é que está aqui, velho? Vamos sair, vai. Foda-se. Foda-se. Quem tá aí? Quem tá aí? Ah, mano, quer saber? Eu rastejar é porra nenhuma. Eu vou sair correndo que eu sou vida louca. Gente... Por que que eu tô com tanto medo, gente? Tô com muito medo. Não sei porquê, mas eu tô com muito medo. Rasteja. Isso, garoto. Salvou o jogo. O que? O que que foi? O que que foi? Mano, não, não. O que que foi? Não, para. É sacanagem. Sacanagem. Xiii. Para isso? Para isso? Tá, eu acho que eu tinha que correr pela porta. Ah, ótimo. Que ótimo. Para onde que eu vou, então? F***. É sacanagem. É sacanagem. Não, não. Vou, 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 vou. Vai, vai, vai. Vai, seu filho da puta! Corre! O que foi? Que isso? Mano, como assim ele me pega assim do nado? Eu tava correndo, velho. Ai, caralho. O cara é muito rápido, velho. Bora, cara. São mais pouco. Só vai, mano. Só vai. Não para, não para. Não para, não para que tua vida tá em risco. Ah, isso. Escapei? Não? Interagir! Morri. Nossa, filho. Nossa senhora. Nossa senhora. E agora? Aparentemente, parece que eu voltei para a escola. Eu tenho que subir? Tem que andar. Ah, tem que andar. Ok, vamos andar. Voltei para a escola. Até porque... Ah, não. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar. Não vou. Caguei. Caguei. Não vou entrar aí, não. Tchau. Não vou entrar aqui. Aquele bicho horroroso que tá aí. Caguei. Tchau. Tchau. Dá para me curar aqui? Não, eu tenho que... Caguei. Não entro ali nem que me pagasse... Nem que me desse um milhão de inscritos no canal. Aqui também tá assim? Vamos andar. Vamos até o final, mano. Não vou entrar na... Mano, essa... Mano, eu não sei o que é pior. Se é essa escola ou se é lá fora, velho. É, eu tenho que entrar. Sou obrigado a entrar aqui. Bem, na verdade, tem dois lugares para entrar. Tem esse daqui e tem aquele lá que tá cheio de... Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, velho. Só vai essa porra. Eu já tô todo cagado mesmo. Já tô todo fodido nessa merda. Cura. Isso, garoto. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos sair. Trancado, trancado. Eu não quero pegar pilha, não quero nada. Só quero sair dessa... Só quero sair... Ah, não. De novo. De novo. Caralho. Não tem só um, não. Tem vários. Esse aqui já é um pesadelo dele, né? Não é uma memória. Esse aqui já é um pesadelo, mano. Esse aqui já tá... De novo. No final, no final, parece que ele tava falando alguma coisa. Tem pra cá, que é no escuro. Vamos no escuro, que eu sou hard core. Ah... É óbvio que no escuro vai dar pra abrir porta. E no claro, não. Ó... Vamos no claro, então. Antes de entrar na escola. Epa, epa, epa. Para, epa. Caralho, dá pra abrir todas as... Caralho, que susto. Tinha alguém ali. Eu vi alguém aqui. Merda, vou ser forçado a entrar numa dessas escolas. Numa dessas... Abrir. Ok, tem dois padres aqui. Escola católica. Oh, caralho, que susto. Tomei um susto com a minha sombra. Que luz é essa aqui? De onde tá vindo essa luz? Que que é aquilo? Aquilo não tava no chão. Aquilo não estava... Que merda. Por que que tá deixando entrar no de banheiros, velho? Opa, curativo. Sempre bom. Sai. Ok. Aqui no banheiro feminino não tem muita coisa não, viu? No masculino... Também não tem muita coisa não. Ok, minha pilha vai descarregar. Vamos carregar que eu tenho bastante pilha. Certo. Bom. Será que eu tenho que voltar de onde eu vim? Como é que é? Tem algum botão aqui? Será que eu tenho que apertar? Ah, abriu. Não tava aberto isso aqui. Mais um crucifixo ali. Pô, essa escola aqui é gigante, mano. Na moral. Muitos padres, né? Como vocês podem ver. Chegou. Tá escrito aqui, ó. Através da fé nós entendemos o universo... Nós entendemos como o universo foi formado. Pelo comando de Deus. Então, isso, o que nós vemos, não foi feito fora do que está visível. Basicamente, era isso que estava escrito. Por que Jesus é real? Fatos históricos. Bom, vamos seguir logo. Sem perder tempo. Vamos entrar aqui, né? Fecha aqui que eu tô com medo. Espera aí. Essa sala aqui, eu sei. Eu tava no episódio passado. Eu tava nessa sala, não tava? Acho que eu tava, sim. É, eu tava aqui nessa sala no episódio passado. A gente voltou pra cá. Eu odeio esse bicho, mano. Eu odeio esse bicho. Que merda. Eu vou ter que correr dele agora. Opa, me curralei. Ai, 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 ai. Meu Deus, onde é que eu tô? Fudeu, gente. Vou morrer. Moi, caralho. Triscou. O cara triscou em mim. Morri. 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 Eu tô cansado, ai 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 ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Não é por aqui, por que eu entrei aqui? Gente, ai meu Deus, eu vou morrer, muito bonito Caralho, foi a sombra dele, vocês viram? Ai, meu Deus do céu, o que você quer comigo? Eu não sou do mal, cara, sai de perto Que merda, gente Lá vem ele Olé, se fodeu, otário, se fodeu, se fodeu, ai eu que me fudi, não, não me fudi não Ah? Passei, passei, passei Yes Ou não, não, eu tô escutando a música Tô escutando a música Não, eu passei Ele está vindo! Vai se foder, sua vadia, vai gritar no ouvido da sua mãe Ah, caralho Eu só tomo susto nesse jogo, vai se foder, velho Pô, eu só tomo um grito no meu ouvido dessa vadia Tá quebrado o ouvido, não tava quebrado antes Acho que a gente tem que ir por onde ele apareceu Ai, que medo, velho, que medo, só sai correndo, só sai correndo Respira, sai correndo, correndo Vai Luz, luz Tá torto, tá tudo torto Meu Deus, esse bicho tá em todo lugar, velho Que merda Quando a gente pensa que a gente passou dele, não Ele tá ali esperando a gente Ele é o Goku agora, ele tem teletransporte Ele tá na minha frente do nada, ele tá na minha atrás Ok, pra onde que eu vou então, pra onde que eu vou Se ele tá em todos os lugares O que é isso? Voltei Voltei pro lugar Minha vida é uma merda Eu quero saber que bicho é esse Que tá na escola Será que foi esse bicho que realmente que matou ela? Pera aí, interagir o que? Pra onde que eu tenho que ir? Ter que subir pra algum lugar? Como é que é? Tá emperrado Eu tenho que ir pra aquele lado Mas o bicho tava aqui Pra que que eu vou querer vir pra cá? Ok, então vamos lá Ok, então vamos lá Aí Vamos lá, vamos atrás do bicho, né Porque é um jogo de terror Tem que, né Tem que interagir mais ainda Pra cá? É sério que eu vou ter que ir onde tava o bicho? Ah, esse jogo é uma merda mesmo, né Esse jogo Olha, eu vou ter que voltar tudo? Mas que porra de jogo é esse, mano? Mano, eu vou ter que voltar tudo? É isso? Ah, mano Qual é desse jogo? Não precisa Eu vou ter que voltar então É isso Eu não tô entendendo esse jogo, velho Não tô entendendo Não é possível Não, 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 não Volta, volta, volta Gente Eu não tô entendendo esse jogo Pra onde que eu tenho que ir, velho? Ah, mano Olha esse jogo, velho Ah, mano Foda-se Foda-se Merda Olha, tem uma nota Que maravilha Quanto tempo que eu não pego uma nota? E vamos ler Espera aí Essa aqui é o Evangelho de Knot Pausem aí e leiam, tá Vocês pausam e leiam, tá Eu não vou ler porque, mano Já deu, mano Já deu Eu só vou ler o que não foi o Evangelho de Knot Agora Salvou o jogo Eu não vou ler o Evangelho de Knot Mano, velho Esses sons estão muito em cima de mim Não entendi nada, velho Não entendi nada Não entendi nada Caralho Ah, eu volto daqui Ótimo Tá Eu vou pular aqui, certo? Então vou pegar isso aqui Vamos lá Aqui Bonito Aí eu subo aqui Subo aqui Agora eu vou conseguir, mano Agora vocês vão pegar não Sos cuzão Fica vendo Fica vendo Fica vendo Onde é que eu tô? Onde é que eu vim parar, mano? Não entendi nada Tá tudo quebrado Essa merda O jogo dos infernos Ai Eu caí 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 Sobe, sobe Vai Não para não, mano Não para não Eu tô descendo WTF Pra onde eu tô indo? Eu acho que eu tô indo pro lugar errado Viu, gente Só a dica aí A dica aí Eu tô indo pro lado errado Morri Morri Vamos lá, gente Vamos, gente Eu vou conseguir essa porra Vamos lá Ai Já deu merda Já deu merda Já deu merda Puta que pariu Meu Deus do céu Que lugar é esse? Vai tomar no seu cu Seu puto Não cai 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 Quem é você? Ah não Ah não Puta que pariu É atrás É um atrás do outro Mano Ah merda Morri Morri Caralho Que jogo é esse É um bicho Atrás de mim Um bicho Atrás de mim Ele tá atrás de mim Não, que isso O que você tá fazendo Não para de correr não Ah, ele cansou Ele cansou Ele cansou Morri 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 Tem que rir Mano Tem que rir Pra não Aqui, ó É por aqui Eu tava indo pelo caminho errado Sabia Sai, sai, sai Sai, sai Sai fora Sai fora Sai fora Morri De onde ele veio, mano? Ai, esse jogo Corre, mano Corre Sou mais tu Ai, ai Não tô vendo nada Não, 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 não Não Abriu sozinho, gente Simplesmente abriu sozinho Não fui eu que abri Mano, qual é desse jogo, hein? Que você? Quem é aquele maluco Trancado Morri Quem é você que tá falando? É assim? Eu quero que você me diga Tá escrito aqui? Tio Nerlete O que é? Never Deixe Você Ir embora Meu Deus Esse Esse vídeo aqui Tá Que tal, mano Meu Deus Só tá muito Tá emperrado? Tô suando Tô suando, gente Eu estou suando Pra vocês terem uma noção Tem que voltar, então, né? É o único lugar que tem Pra ir, né? Ó, tô preso Ah, que ótimo Eu estou preso O que é que tem aqui? Tio Nunca Ah, não Peraí, peraí Tá, é uma frase aqui Cabe aí Eu vou ler agora Eu Nunca Deixarei Você Ir embora Isso É, eu nunca deixarei você Alguma coisa Acho que é ir embora, eu acho Opa Tá, então acho que eu tenho que procurar Alguma coisa aqui Mano, é bom ficar preparado Que provavelmente Quando eu sair da escola Eu vou voltar lá Pra aquele lugar Que vai estar aqueles bichos Me caçando Ah, tem uma janela aberta ali Eu tenho que pular a janela É isso mesmo Vou pular a janela Aí eu vou voltar lá pro lugar Onde os bichos Vão estar me caçando Falei Eu não falei Eu não falei Onde é que eu tô? Pra falar a verdade Dá pra olhar pra baixo Caramba Se eu Se eu cair Eu morro Então acho que eu tenho que vir pra cá Pera aí E continua chovendo o sangue Será que eu tenho que usar Essa tirolesa aqui? Tem uma tirolesa aqui Será que eu tenho que pegar? Não, acho que não Bom Ele queria ir pra mina Eu acho que nem na mina A gente tá mais Ou tá, não sei Oi de casa Ah Ah, tem uma porta aqui Não Eu não vou sair por nada Tem algum lugar ali pra eu ir? Ah Vou ter que pular ali Né Jogo filho da puta Né Foda-se Nada? Ok Eu sei que eu vou me fuder mesmo Quando eu subir aqui Mano, onde é que eu tô, velho? Eu tô na mina mesmo? Que raio de mina é essa, velho? Quanta bateria eu tenho? Só pra... Encontra a entrada da mina? Porra, ainda tô procurando a mina, velho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ok, por onde que eu passo? Eu acho que eu tenho que usar tiroles, hein? Ah não, tá aqui Eu interagi Tô de casa Sou amigo, hein? Sou amigo Não quero encrenca Ah, eu vim aqui só pra pegar isso? Ah, peraí Tem um caminho aqui embaixo E aí Eu vou davis me zogo Oh, fuck me Oh, fuck me Oh, fuck me Fuck me Fuck me Fuck me Meu Deus Onde é que eu vou? Ah, tá aqui Stop Oi Ah, vai se fuder, mano Pra onde que eu vou, gente? Sinto Alguém me ajude Interagi Está chegando O que está chegando O que está chegando, cara? Oi Não estou entendendo nada Alguém me explica alguma coisa? Está travando O que está acontecendo? Filha da puta Caralho Não cansa, velho Não cansa Não cansa Que vai dar merda pra gente Não cansa, velho Não cansa Caralho Caralho, gente Eu não sei o que eu estou fazendo Eu só estou correndo Quem é você? Ai, 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 ai Calma aí Sinto sonho, amigo Sinto sonho Ah, entendi o que ele fez Nossa, vocês entenderam Ele arrudeou tudinho Pra escapar dos monstros, velho Muito esperto, velho Só que, porra Eu fiquei tomei no cu aqui, né? Jéssica, o jogo não dá tutorial nenhum Salvando Está salvando Eu ainda posso salvá-la Jéssica 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 Seu nome é Lee Ele já não sabe quem ele vai salvar mais Ele está ficando insano, velho Eles iam vir aqui pra fazer a reportagem sobre a Jéssica Só que aconteceu essa merda toda Oi Oi Caiu Eu vou morrer Ai, 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 ai Fudeu, 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 fudeu What the fuck Caralho, mano Eu estou indo pro inferno mesmo Puta merda Ah, vai cair mais, vai cair mais Eu estou no 800 FT, que eu não sei o que significa Nossa, dá pra sair, mano Eu acho que agora finalmente estou na mina Caralho, mano Que louco, velho Olha aí, o cara chega rastejando Será que eu não tenho que ir? Pô, estava dando volta Eu estava dando volta à toa, mano Desculpa, gente Meu Deus do céu Eu estava dando volta à toa, mano Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Eita, pô, então significa que Será, mano, que eu vou morrer? É, no Outlast 1 a gente morreu, né No Outlast 1, quem lembra A gente não conseguiu salvar, não O jogo terminou e a gente E a gente Na verdade, estava tudo encaminhando Para a gente se safar Enfim, quem viu a série sabe, né O Outlast 1 foi foda Corre, mano, corre Ah, não Para com isso Ah, jogo Caralho Uh-oh É, mais uma Se quiserem, pausem aí E leiam, tá Eu vou deixar para eles Só as notas mesmo O Evangelho de Knott Que barulho é esse? Tá, eu vim pelo caminho errado Será que eu tenho que cair aqui? Não, né Lin, Lin Puta merda, mano Lin, estou chegando What? Ah, tá aqui, ó Tem que descer, tem que descer Lin, estou chegando Você não é, meu amigo Só está confuso Oi? Ah, não Para a escola, não Não volta para a escola Não volte para a escola Caramba, tem uma fogueira aqui Na minha cara Mano, que bicho é esse? Eu quero descobrir Que bicho é esse? Ah, ótimo Ótimo Que isso, um espantalho? F*** Ok 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 Ok, ok, Blake Eles morreram aqui Não Não morreram Eu tive que encontrar Lin Espero que eu já não Mano, nós vamos encontrá-la Pelo menos vamos tentar Tá, não dá para passar por aqui Pelo visto Então vamos para cá Eu não sei qual o caminho Que ir, mas Já que eu já entrei aqui Tem um caminho para rastejar aqui Só que tem mais caminho Ah não, é para rastejar ali mesmo Então vamos rastejar Nossa, muito escuro, velho Muito escuro, não não Pilha Nossa, cuspi legal agora Pera, só vim aqui para pegar pilha Ou dá para escalar? Dá para escalar Tem mão aqui Se tem mão aqui É porque dá para escalar Não, eu falei? Que isso Ai, meu Nossa, tem alguém morto aqui Tá, f***-se Tem para cá e Mano, eu só quero achar Linho, mano Para com essa putaria, mano Dá para abrir isso aqui Desbloquear O que tem aqui? Um caminho Mas espera aí O que tem para cá? Bateria Tem alguém ali Que isso? É um bicho? É um daqueles bichos? Merda, é um daqueles bichos? Não Eu não quero esses bichos, não Olha, tem um caminho para cá Dá para me esconder, na verdade Morri Já morri Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos sair Vamos sair Caguei Caguei Não tenho medo de você, hein Eu não tenho medo de você Caguei para você É para aqui? É para aqui? É por aqui que eu tenho aqui? É por aqui Nossa, onde é que eu estou passando, mano? Onde é que eu estou? É, 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 é É, 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 é Eu voltei daqui Puta merda, velho Eu voltei daqui Bem, pelo menos eu já sei para onde eu tenho que ir O que eu tenho que fazer Vamos lá Aqui está emperrado Lembrei Caralho, ele caiu na minha frente, mano Ah, que merda Eu não posso abrir essa porta Merda Que burro Que burro que eu fui Ai, 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 ai É a luz, eu quero a luz Eu quero a luz Que isso, que isso Canibalismo Que porra é essa, velho Esse jogo é Cada vez mais surpreendente Decorado com os mortos Eu chequei as faces Looking for Lynn Looking for my own For Jessica É, mano, ele Ele está ficando doido Pra merda Deu ruim, gente Ah, caralho, ué E pior que eu não sei Para onde que eu tenho que ir Não sei para onde que eu tenho que ir Mano O que faz é essa, que faz é essa, que faz é essa Olha pra frente, olha pra frente A gente A gente vai sair correndo No tubo Lá pra onde o bicho apareceu Fuck you Não, eu não vou Se eu me curar, ele me mata, velho Não cansa Salvou Ai Recarrega E cura Interagir Mas pra onde que eu tenho que ir Pera aí O que tem aqui Ah, isso aqui dá pra mudar a rota, né Interagir Ah, tá Eu tenho que tirar do caminho Entendi, entendi, entendi Interagir Eu já entendi, eu já entendi Eu vou puxar pra trás agora, não é isso Isso Aê Aí agora eu venho aqui Aê Agora eu volto lá Tem um caminho aqui? Ah não, é só um negócio de buscar Aí eu empurro Pra frente Certo E o caminho é por aqui, não é isso E o jogo vai salvar, não é isso Se você fez alguma coisa Quero que me diga Não cara, eu não fiz nada Vai tomar no seu cu Me deixa em paz Só quero achar Lean Ai meu cu Ai meu cu Ai meu cu Ai, tem mãozinhas aqui Tem um esqueleto aqui Outro esqueleto Dois esqueletos Aparentemente estão um pouco esmagados Ai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Eu não devia ter entrado aqui Eu vou morrer Vou morrer esmagado Quer ver? Não? Ok Tô chegando, tô chegando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei E o jogo salvou Corre, mano Só corre Pra achar a Lean logo Nossa, vai ser a escada Cuidado, pequenos olhos Que vem Ah não, velho Ah não, ah não Não, não, cara Para, mano Para, para Não gosto de cantiga não É infinito, mano Eu tô indo pro inferno Tô descendo mesmo pro inferno Que isso, mano Tem dois esqueletos Fazendo sexo É isso mesmo? Ah, uma coisa Ficou bem clara Acho que pra todo mundo É Ethan o nome dele? Nem sei Ele já tá meio Perdendo a sanidade O Ethan já não está muito São Vamos dizer assim Nossa, a gente está No fundo da caverna mesmo Olha isso Estalactite é o nome disso Não é isso? Eu tenho que cair mesmo Me matar O Thiago O que é isso? 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 Nós somos essências Eu quero sentir a tua GA Eu quero ver a tua Musk O que é isso? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai me queimar mesmo? Mostra-me... Mostra-me a sua verdade! Caralho! 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 Cudeu! Morri! Morri! Já era! Morri! Ah não! Fiquei preso! Fiquei preso! Sério mesmo que eu estou preso? Ah não! Tem o caminho por aqui! Deixa eu recargar antes! Ele chegou! O fruto da sua luxúria! Seu filho, seu pai! Não! Cristo, nós merecemos! O que? Ok, então... Pilha! Eu vou precisar! Curativo nem tanto, mas pega aí! Ah, eu vou entrar na água! Tem um banquinho aqui na água, gente! Nossa, eu literalmente estou lá no fundo, velho! Você pode esconder abaixo da... Mano, para que eu vou ter que me esconder agora? Caralho! Esse jogo, velho! Eu não vou me esconder não, mano! Eu sou macho, velho! Macho! Macho, velho! Ai dentro? Especialmente nos e unionistas cais em ter um cedillo! Ele resolveu dela começar ali ass Gazã Yeah! C 최 hideiro ar미ar da 7 lidmi chakra À oh, 3, 3, Ende 8. morrer eletrocutado mano que burro da puta da puta da puta o 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 Vamos lá, vamos lá, vamos desligar lá o negócio. Se eu soubesse desde o início que tinha dois para desligar. Mano, aqui não... Ah, é aqui, caralho. Se a gente ver uma luz no meio do caminho, volta, mano, volta. Foi aqui que ele me pegou, safado. Ele tá aqui? Corre! Falou, se fodeu, mano, se fodeu. Abaixa! Vai, passa, passa, levanta, 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 levanta! Eu passei, eu passei! O que eu tenho que fazer agora? Tem que pular? Deve ter que pular, acho. Ah, tem que pular. Ok, o jogo salvou. Finalmente, escapamos. Bom, vamos lá, vamos continuar. Água de novo? Bom, tem pra lá. Interagir. O que tem pra cá? O que tem pra cá? O que tem pra cá? Curativo. Não, esse som não é bom. Esse som é daquele bicho. Esse som é daquele bicho da escola. Não acredito que aquele bicho da escola tá aqui. Eu não acredito. O que você fez com ela? Você não pode guardar o segredo só pra você mesmo. Mano, sai fora, velho. Não me leva pra escola de novo não, senão tu tá fudido, velho. O que tem aqui? Só isso? Mano, é bom que eu tô pegando bastante curativo, velho. Bastante curativo, não. Bastante pilha. Então isso vai ser muito útil. Ah, eu tinha que jogar aqui pra quebrar o negócio. Putz, então eu vou ter que... Putz, eu vou ter que voltar tudo de novo. Entendi, entendi. Vamos voltar. Dá pra interagir? Dá não? Dá. Nossa, eu vou ter que voltar tudo de novo. Pera, deixa eu coçar aqui, tá coçando. Vamos lá, vou ter que voltar tudo de novo. Puxa, puxa, puxa. Nossa, ele tá com a mão toda fudida, velho. Também, né, velho. Aê, garoto. Isso. Isso. Puxa, 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 puxa. Puxa lá do início. Ah, não, não. Não pode ser desde o início. Não! Ah, merda. Pega ele, pega de novo, pega de novo. Vem cá. Porque lá do início, acho que não dá pra pular o vagão. Dá pra passar por cima do vagão. Então eu vou ter que deixar ele aqui na pontinha. Aí. O mecanismo está bloqueado. Ah, por causa dessa pedra, né? Ué, e agora? Dá pra passar agachando aqui? Não, não dá. Ah, tá bloqueado? Mas como assim que tá bloqueado, velho? Será que eu tenho que puxar mais pra trás? E agora? Tá bloqueado ainda? Ah, não. Agora não. Agora sim. Acho que agora vai, hein. Vamos ver. Eu acho que agora vai. Eu acho não, tenho quase certeza. Vai. Ah, mano. Tá vendo esse bicho, velho? Sai fora, mano. Tá, pra lá não deve ser. Deve ser pra cá, então. Sai fora, sai fora. Ué. Ah, tem uma escada aqui. Ah, já tá na mesa, né, Blake? Ah, não. Volta. 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 Não. Fala sério. Esses bichos de novo, mano. Ah, mano. Já tô fodido mesmo? Vai. Já tô fodido mesmo? Vamos lá. Foda-se. 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 Já tô fodido mesmo essa merda? Que isso? Por que que tu caiu? Porque a escada tá quebrada. Que ótimo. Não tem como voltar mais. E vários esqueletinhos aqui, ó. E aqui diz... Perigo. Mina insegura. Não atravesse além... Depois desse ponto. E como a gente é radicório e a gente... Deus não te ama, viu? Ah, você de novo. Não é como eu de novo. Você de novo, velho. Você de sei lá. Vai, mano. Socorre, mano. Socorre. Não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para. Não para, 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 não para não. Não para, não para, não para, não para, não para. Mano, eu não sei pra onde eu tô indo, nem o Blake sabe pra onde ele tá indo, mas a gente tá indo. Não caia, não caia, não caia, não caia. Filho da puta, eu falei pra você não cair. Luz! Ih, o Blake tá atrás de mim. Tá tudo caindo. Vai pra luz, vai pra luz, vai pra luz, cara. Ah, não, não é a luz não. É um negócio que tá lá em cima, não dá pra subir, dá? Dá pra subir mesmo? Ai, cai. Merda. Escada, tem uma escada aqui. Ufa, esse jogo aqui tá alto as adrenalinas. Cheguei na mina, mas nada na linha. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Uma escada. Outra escada. Tô escutando passos. Vocês tão ouvindo passos, tá bem? Eu quero ali. a borda, eu só quero vazar daqui, só isso. Será que tem que ir pra lá ou pra cá? Vamos tentar vir pra cá. Acho que é pra cá, é pra cá, é pra cá. Salvou o jogo, então é pra cá. Uma nota. Mais um capítulo, capítulo 15. Então, capítulo 15 com duas páginas, se quiserem ler, pausem e leiam. Beleza? Ixi, teve página ali que eu deixei de pegar. Dá pra subir aqui, né? E dá pra vir por aqui. Ah, não. Aqui foi de onde eu vim, né? Tu tem que subir. Vamos subir. Salvou de novo. Fudeu. Fudeu. Pegaram minha câmera e eu ainda fui envenenado. Volta aqui. É sério que você pega minha câmera e sai? Não, ela é muito fodida, velho. Muito kuzona, velho. Muito kuzona. Fruto da... Meu Deus. Que isso, velho. Liz! 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 Estou aqui. Oh Deus! Liz! 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 Você quer me comer, mano? Fudeu. Jessica? Ah, não, não. Voltei pra escola. Não. Tudo menos a escola. Tá engasgando o jogo. Ah, não. Você tem que me dizer. Você tem que me sair. Não, se você responder. Não. Ok. Então, você tem que desistir. Se você diz que eu venho, eu te desistir. Ok. Você tem que dizer. Você ganha, ok? Ei. Você é um desistir, Blake. Olha. Caramba, olha isso, gente. Eu tô controlando. Estranho. Voltei pra escola. A Jessica tá aqui. Ih, qual a boa, Jessica? E parece que eles se conheciam, né? Jessica e o Blake se conheciam, então. Se não for... Eu não sei por que você tem que ser tão preciosa sobre isso. Você... Lynn te pediu para me perguntar? Eu me pedi primeiro. Hmm. Então... Eu não sei. Nerd. Calma. Você é. Gente, me veio uma coisa na cabeça. Não, não pode ser. Você disse para me perguntar, não é? Talvez. Eu não sei. Eu só queria saber. Você é nerd também. Eu sei. Será que esse cara que tá querendo me comer lá na mina é essa menina? Aquela menina... Não sei. Parece, não sei. Nossa, tá muito escuro. Jessica? Caramba. O que essa menina tá fazendo? Você acha que seus pais estão em casa ainda? Não. Normalmente não até depois do dinheirinho. Você acha que eu poderia... ... virar? Sim. Claro. Hum... Por quê? 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 Por passar to jou support ir, Blake? Blake, por favor. Isso é muito estranho. Nada é o que importa, mas eu preciso que você nos deixe. Não! Não! Tudo está bem. Você pode deixar, jovem. Deixe. Deixe. Tem que voltar aí para te salvar, é isso? Ok, vou dar... Vixe, ele está abusando dela, gente. Deixe! Caralho, o que ele fez com ela? O que você acha que você viu? Poderá! Foda-se! Ei! OI! Calma aí! Eu não entendi. Eu não entendi. Como sempre, como sempre esse jogo aqui. Tá, eu tenho que virar as costas e correr, é isso então? Corre, mas só corre! Só corre! Tá caindo, tá caindo! Corre, 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 corre! Eu acho que eu vim pelo lado errado. Ai, vim mesmo! Tá, ele cansou, ele cansou! Ele não tá conseguindo correr, ele tá cansado. Cadê a Linh que tava lá, mano? Mano, tava lá, tava perto... Caralho! Eu tava na frente da Linh, aí eu entrei na escola e perdi a Linh. Caralho! Caralho! Linh! Linh! Você está vivo! Você está morta? Como... você está morta? Por favor, eu não quero morrer aqui. Eu não quero que meu filho não morre aqui. Eu não vou. Eu não vou deixar eles te matarem. Conquista alcançada. O homem não separa, não separará. Deixa eu ver o que que é isso aqui, peraí. Estamos fora. Eu encontrei a Jessica. Foi frio, mas o neve já começou. Nevar? Encontrar o adulto? Mano, que adulto desse lugar que tu vai encontrar pra ajudar, mano? Eu acho meio difícil, cara. Caralho! Onde é que a gente... Fudeu, Jessica... Linh. Eu chamo ela de Jessica já. Tá muito alta essa neblina. Será que tem que agachar aqui? Não, ele não agacha. Tem que subir? Ele não sobe? Ué? Não, a gente vai entrar de novo. Wtf, pra onde eu tenho que ir, mano? Ah, tem uma luz ali, ó. Caralho, velho! Que susto! Caralho! Temos que encontrar uma curva. Tanto longe daqueles lugares que podemos chegar. Sim. Tô vendo nada. Só tô correndo. Minha pilha tá acabando. Que que é o sol, aquela porra? É a lua? Que porra aquela? Opa, encontramos o lugar. Não, ela grata, cai de costas no chão e pergunta se ela tá bem. Puta que pariu, mano. Eu não sei como é que esse bebê dela ainda tá vivo, né? Porque depois disso tudo... Eu preciso descer. Estou aqui. Aqui, ó. Deita aqui nessa cama aqui. Ah não. Meu Deus, olha quem tá aqui. Puta que pariu. esperava. Espere que pare. ESPETI Youth Center! Opa! É aquela história, né? Quando a gente pensa que não pode ficar pior, FICA! Fudeu! 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 Como assim? De onde? De onde que veio? O que? Fala com você! E fala com seu Deus! Blake, um caminho! Está ficando pior! Rápido! Vamos encontrar algo! É como a luz! Nossa! Meu Deus! Está pegando fogo! Não sei se estou indo pelo lugar certo... Talvez esteja, viu? Salvou! Oh! Caramba! Blake! Isso é o bebê? Sim, ela está chegando em breve! Aí! A capela! Nós podemos levar a cura! Capela! Onde é que você viu a capela? Eu não vi capela nenhuma, mano! Puta que pariu! Nossa! Está tudo voando, mano! Estou frio! Estou frio! Continua a ir! Jesus! Caramba! Meu Deus do céu! Onde é que está essa capela que tu viu, maluco? Não! É! É! Ah! Tá aqui! Acho que tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Achei! 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 Vamos! Vamos entrar! É aqui? O que aconteceu com o cabelo dela, velho? Você precisa se sentar. Eu não posso fazer isso. Você pode. Você pode fazer isso. Oh, meu Deus. O que está errado. Você só pode fazer isso, ok? Você pode fazer isso, ok? Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, meu Deus. Amor, meu Deus. Ele está começando! No! Não! 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 Vinh. Vinh! Não! Não! Oh, Jesus, God! Lynn! 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 Morreu. Lynn! AAAAAAAH!!! Ele tá ficando tonto ele tá ficando... Lin disse que você ainda não se casou ela ainda. O que? Como em Beauty and the Beast? Oh, você quer drama. A playa. Nós salvamos para a, como, actual noite. Uh-huh. Nós estamos. Ok. Nós, como, cheek kiss. Então, como, ela é sua garra? Diz-me, ou não. Ou não, o que? Ou não. Isso é o que eu não me engano. Ah, tipo, como, eu tenho você de novo. Você é, você é, você é, você é, você é o filho, não é? Meu Deus, nós temos cuidado de meus filhos, mas o seu, eu sou poderosa de novo. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under you. I know God doesn't hear dead men. But I expect the answer to them. I feel like the baby is dying Ah, não acredito que ali morreu. Que merda, velho. Bem, pelo menos morreu todo mundo, né? Morreu a velha da Foice. Morreu o Papa Knot. Parece que amanheceu. A gente joga o jogo todo de noite e amanheceu. É só uma ópera aqui. Ópera de Beethoven. Estou com a minha câmera? Estou com a minha câmera. O que é isso? Ah, é aquela velha que ficava me perseguindo. Olha. Eu não tenho bateria. Ainda bem que está de dia, né? Está altão aqui a ópera. Está estourando os ouvidos. Vamos lá, né? Conquista alcançada, apocalipse. Travendo o jogo. Antes... Eu estou sem câmera. Ei, Blake. Tente me encontrar. Eu estou por aqui. Calma aí, calma aí. Nossa, está alto. É por ali mesmo. Vamos lá. Que escuro. Ué, cadê ela? Você quer brincar de esconde-esconde, né? Oi? Ahá. O pescoço dela, gente. Olha o pescoço dela. Eu não vou deixar você ir. Você nunca me deixar. Agora a luz já foi. Não, não, não. Senhor, escuta, enquanto eu pregujo. Um pedo para você, para ver e manter. E enviando-me quietinho para dormir. O pescoço do Senhor, escutado. Um todo o que eu estou errado hoje. Ajuda-me todos os dias para ser amigoso, amigoso, mais como você. Acabou? Acabou? Gente, acabou o jogo, é isso mesmo que tá acontecendo? Tipo assim? Vamos esperar os créditos acabar, para ver se tem mais alguma coisa. Bom, acabou os créditos. É, a gente volta pro... Pro início, então é isso mesmo, galera. Um final um tanto assim, interessante né, estranho assim, porque realmente um jogo cheio de mistério né, essa é a verdade. Bom, a Lynn morreu, né, teve o neném e morreu, só que ficaram muitas perguntas, muito mistério no ar, vamos dizer assim né. Primeiro mistério, que neném era esse né, porque o Blake durante o jogo ele falava o tempo todo que ele não teve nada com ela antes deles viajarem. Então tipo, como é que ela ficou grávida né, segundo, esse neném é deles né, então, há uma hipótese, uma possibilidade, uma suspeita de que ela foi engravidada aqui, quando ela chegou, depois do acidente, engravidaram ela né. Só que tipo, momento nenhum o jogo dá uma pista né, então, primeiro mistério, primeira pergunta. Beleza, ela teve o neném e morreu né, porque depois de tudo né, acho que até é uma parada que é lógico né. Aí o Blake cai igual a criança, beleza, criança suave. Apareceu o Papa Knott, que a primeira aparição dele no jogo, a gente viu que ele tava perseguindo a Lynn pra dizer que o bebê era o novo satanite, que tinha que matar ele, não sei o que, enfim. Aí ele entrou, na hora que a gente tava lá com o bebê caído no chão segurando, ele entrou, fez um discurso lá super religioso né, e no final das contas, quando a gente achava que ele ia pegar a faca aí, porque ele falou que a criança tinha que ser eliminada, não sei o que, quando a gente achou que ele ia matar a criança, ele se matou. A não ser que eu tenha interpretado o discurso dele errado, mas até onde eu entendi, ele tava fazendo aquele discurso pra matar a criança, não era? Se você entendeu diferente de mim, ou acha que eu entendi errado, deixa aqui nos comentários. E uma outra coisa que eu acho que foi, acho que o, a coisa mais intrigante e misteriosa, vamos dizer assim, do jogo inteiro, inclusive no final agora, foi essas memórias que ele tava tendo na escola, né, porque tem muita coisa que teve na escola que não teve aqui no deserto, né, primeira coisa que teve na escola, aquele monstro, né, que monstro é aquele, porque, né, tipo, tem um porquê daquele monstro, ou não, aquele monstro, é só meu pra assustar, né, ou tem um porquê, né, outra coisa, subentende-se que, quando eles estavam indo, logo no início do jogo, eles iam fazer reportagem, a repente, dessa menina que foi assassinada, né, eu acho que era isso, né, é, acontecia que, parece que essa Jéssica tinha uma relação com a Lin, eu acho, né, ou não, era coisa da cabeça dele, porque a gente viu, logo quando ele entrou na escola, tinha uma foto que tinha ele, a Jéssica e a Lin, não era isso? Parece que era. E aí depois a gente viu, durante essas últimas memórias, que ele conhecia a Jéssica, que ele, que a Jéssica parece que tinha uma queda por ele, né, ela perguntava se ele gostava da Lin, né, se ele estava namorando, tudo mais, e as perguntas que ficou no ar, primeira, aquele monstro, que monstro aquele, que relação aquele monstro tinha, né, porque aquele monstro aparecia, ficava tudo, começava a brotar sangue da parede, uns negócios pretos, enfim, é, outra coisa, quem foi que matou a Jéssica? Foi aquele professor que matou a Jéssica? Será, enforcada, será que foi ele? E outra coisa, o que a Jéssica tem a ver com o Blake voltar no passado na escola e, né, pode ser isso, né, que eles vieram para investigar a morte da Jéssica, acho que foi isso, mas esse final aqui também ficou muito misterioso, tipo, ele estava saindo, né, lá da capela, com o bebê na mão, aí ficou tudo branco, ele voltou para a escola, encontrou a Jéssica, a Jéssica estava com a marca, né, do pescoço e tal, a Jéssica começou a rezar, eles começaram a rezar, e o jogo termina. Tipo, será que foi uma analogia, tipo assim, ah, ele conseguiu sair da... do... realmente acabou aquele terror ali no deserto, né, a mulher da Foice foi morta, o Papa Knot foi morto, ele conseguiu resgatar a Lin, só que ela morreu e ele ficou com o bebê, amanheceu, e aí ele realmente, né, como apareceu a conquista ali que eu consegui, renascido, aí no caso ele renasceu, né, e aí ele volta na escola para, tipo, terminar tudo bem também com a Jéssica na escola, será que foi tipo isso? Cara, é muito misterioso esse final, e muitas perguntas, né, comentem, você que acompanha a série do início ao fim, comente o que você achou da série, e o que você entendeu, né, de tudo isso, todo esse mistério também, e é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série do Outlast 2 no canal, eu queria fazer só uma última, uma última comparação aqui, comparar o Outlast 2 com o 1, né, assim, a comparação de um com o outro, né, o Outlast 1, eu acho que ele era muito mais, dava muito mais medo, por a questão de você estar num lugar, que por si só já era um lugar assustador, que era um hospício abandonado, né, então, primeiro vem os, os caras do manicômio lá, né, os caras malucos, depois vem aquele fantasma, né, aqui no Outlast 2 eles criaram, é, é, realmente criaturas bizarras para causar o certo terror e o medo, né, além dos fazendeiros que tinham, não, que eram os fazendeiros loucão, né, e tinha aquela mulher da foice, aí depois vem aquelas criaturas, aquele bicho na escola, né, é, assim, claro, você jogar o jogo é muito mais hermesivo, muito mais assustador, né, de repente você que está assistindo, mas jogar é, putz, tenso pra caralho, então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série, deixe seu gostei para esse vídeo final aqui, não se esqueça de comentar o que você achou da série, desse vídeo final e do final, o que você entendeu, né, eu quero muito saber o que meus inscritos que assistiram a série entenderam do jogo e desse final, e é isso, vou me despedindo de vocês por aqui, um abraço para vocês por aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, Fui!